E aí pessoal, a notícia da semana foi a confirmação do presidente Romildo com relação a possível sondagem e proposta envolvendo o volante Matheus Henrique, craque do Grêmio e também da seleção brasileira sub-23. E eu vou falar aqui um assunto que ninguém pegou, que é por que o Grêmio não se assusta com a possibilidade de perder Matheus Henrique nesse momento, Matheus Henrique que é uma das referências do time. Essa é a questão. Por que o Grêmio não se preocupa com essa possibilidade? Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube para lembrar tudo que o Grêmio constrói. Curta, compartilhe, aperte ali no sininho e também, principalmente, passa o dedo e inscreva-se. Está escrito ali. Inscreva-se. Vamos fazer bombar esse canal de gremista para gremista. Matheus Henrique, todos conhecem. Matheus Henrique surge no Grêmio a partir da venda de Arthur. E todos pensavam, quem vai conseguir substituir Arthur? E Matheus Henrique foi muito bem. É verdade que para muitos ele não joga o que o Arthur joga, mas ele é muito bom jogador. E ele evoluiu muito e também foi parar na seleção brasileira. E isso fez com que, naturalmente, ele tivesse muita visibilidade, que é natural dos grandes jogadores, a visibilidade, principalmente depois que se carimba com a seleção e também com toda a visibilidade que o Grêmio proporciona para os jogadores. E isso, de certa maneira, fez com que todos pensassem, pô, mais um, vamos tentar segurar o máximo possível. E essa foi uma leitura que todos tiveram em certo momento. Todos, em certo momento, pensaram o seguinte, pô, vamos tentar segurar esse, né? Esse é um grande jogador. Só que o presidente Romildo, na semana passada, acabou dizendo o seguinte, olha, tem as propostas pelo Everton, tem sondagens pelo PP, e tem principalmente sondagens pelo Matheus Henrique. E a escola de volantes do Grêmio, que começa nessa nova era com o Alas, e passa pelo Jailson também, e principalmente pelo Arthur, acende ao mercado os jogadores dessa posição que são criados no Grêmio. E o Matheus Henrique não é diferente. E aí surgiu aquela ideia, muitas pessoas na interatividade, pô, vendeu o Matheus Henrique, vai perder a dinâmica do meio campo. E aí eu fui perguntar, comecei a perguntar para as pessoas que são envolvidas com isso, e também por grandes conhecedores de futebol, e a frase foi a seguinte, hum, o melhor tá chegando. O craque tá vindo aí. A ideia não era esse ano, mas se o Matheus Henrique for vendido, o Grêmio já tem substituto. E é melhor que todos eles. E tem nome e sobrenome, Diego Rosa. Essa é a verdade. Quando se faz um planejamento, se pensa um planejamento, se tem que ter a ideia do que pode acontecer se tu perder jogadores. Se o Grêmio perder o Everton, o Grêmio tem o PP. Ou alguém duvida? Alguém duvida de onde o PP pode chegar? Acho que não. O Grêmio libera também o Luan, porque sabe do potencial do GPR. É assim a vida. É assim a vida do planejamento no futebol. Só que aí, especialmente nesse momento, surge aquela ideia, o que esperar do Diego Rosa. E aí a gente volta lá, quando eu falei sobre isso, lá na Taça São Paulo, também num vídeo que eu fiz sobre todos os talentos das categorias de base. Se vocês quiserem olhar lá, tá lá com todas as características dos principais talentos desse ano. Diego Rosa é considerado um dos principais talentos dos últimos anos no Grêmio. Do nível dos maiores. Diego Rosa é um volante de área a área. joga como segundo, muito boa capacidade de inteligência do jogo, ótima bola parada, bate muito bem na bola, tem porte, é mais alto, mais forte. Ele tem muita capacidade de leitura do que tá acontecendo na partida. Ele é participativo. E aí a gente entra num outro processo, fora do campo. Ele é concentrado, ele quer aprender. Ele tem todas as características que se pede de um grande jogador. E ele vai ser um grande jogador. E ele só, ele tava sendo preparado pra começar na próxima temporada. Mas as coisas, às vezes, se colocam de uma maneira que tu precisa apressar os processos. E o Diego Rosa é daqueles meninos que, se tu apressar o processo, ele vai chegar e jogar. Chegar e jogar. Hoje, eu até não defendo que ele jogue, porque tem o Matheus Henrique. Mas a partir do momento em que o Grêmio precisa vender o Matheus Henrique, ele vai chegar, jogar e dar uma resposta muito positiva. Muito positiva. E por isso, dá certa tranquilidade, entre aspas, que o Grêmio tem nesse momento em poder se dissuazer de algumas das suas peças principais. E o Matheus Henrique, com certeza, é uma dessas peças. Essa é a realidade. Quando tu trabalha a categoria de base, tu trabalha exatamente isso. Tu tem que revelar, mas tu já tem que saber quem é que pode chegar. E nesse caso, o Diego Rosa, pra muitos, é o melhor de todos. Mais do que o Wallace, mais do que o Arthur, mais do que o Jailson e mais do que o Matheus Henrique. E isso, e claro que a vida, ela é... Futebol não é estático, futebol não é matemática, então ele tem que passar alguns passos, o time tem que estar ajustado. Por exemplo, o Arthur chegou num time completamente ajustado. O Matheus Henrique já não pega um time tão certinho como pegou o Arthur. O Wallace também num time muito arrumadinho. Então, claro que o Diego Rosa vai ter que passar por algumas questões que são difíceis e que não dependem dele. Só que, quando a gente faz o planejamento de categoria de base, e principalmente essa transição profissional, tu analisa a característica e potencial. E ele tem a característica e ele tem o potencial. Então, saibam, o Grêmio não está assustado com essas informações e essas possibilidades, porque tem Diego Rosa. E Diego Rosa vai muito longe. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, repito, inscreva-se, gente. Vamos fazer parte desse time. Ah, e tem que dar joinha também. Valeu, dale, tricolor, até a próxima.